Eu, né, muita gente me pergunta por que que eu terminei o canal, por que que eu parei de não sei o que, não sei o que, tem alguns motivos, mas um dos motivos é que eu dei uma saturada do, do, da área, né, a gente tava até comentando esses dias aí, a gente teve mais uma leve frustração, mas eu também já não tava com a expectativa muito alta, o que foi bom pra mim, né, e cara, você não enche um pouco, por exemplo, vocês soltam três vídeos por dia, né, isso não enche um pouco teu saco, tipo de, mano, é um conteúdo muito assim, você fala, mas puta, se eu quiser tirar 15 dias pra, sei lá, pra Cancun, ficar com a bunda pro alto lá, espero que não tenha nenhum, ninguém ver perto, mas enfim, não dá. Cara, sim, sim, mas assim, a gente entende que a gente tá no, a gente já não é mais tão jovem, a gente tá num momento agora de acumular, tem que acumular pra não, não ficar com a corda no pescoço ali ou com a água no pescoço nos próximos 10 anos, tá, então a gente entende e a gente se dedica pra isso, cara. Eu, velho, eu sou uma máquina de trabalho, velho, não tenho tempo ruim de trabalhar, velho. Eu trabalho sete por sete, todos os dias, todos sábados, domingo, feriado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias eu tô lá trabalhando, tá ligado? E às vezes o que frustra é pela, pelo quanto a plataforma quer que você entregue, você tem que sacrificar a qualidade do conteúdo. Isso frustra. Isso passa, isso passa, cara. Essa energia, ela é passada integralmente através da câmera, integralmente. Quando a gente tá feliz, a galera se sente, a galera entende isso, recepciona isso. Cara, quando a gente não tá fazendo um negócio que a gente tem orgulho de fazer, o que a gente, cara, é só uma encheção de linguiça, em português bem claro, isso também é sentido. Mas também é respeitado pela galera. Hoje, com o tamanho do alto superior, o tempo que ela já tá, a galera também já consegue assimilar isso. Entenda, tá ligado? A galera não deve, assim, por mais os que te seguem arduamente ali, deve até entender, mas, mano, a galera não tem noção do que é que é soltar três vídeos por dia. O cara não tem noção do que que é isso, velho. É uma loucura. Ó, fazer duas, três vídeos por semana, por exemplo, tem nichos que seria impossível fazer três vídeos por dia. Por exemplo, eu na aviação, como que eu vou fazer três vídeos por dia? Não teria como, é impossível. Porque primeiro é caro, segundo, eu não sei nem se tem conteúdo pra eu fazer isso, a não ser que, obviamente, fosse uma equipe e um falasse de avião, outro falasse de helicóptero, outro falasse, sei lá, fosse um pool de pessoas fazendo. Sim, pensando. Talvez. Sim. Talvez, não sei se seria o caso, mas... É, então, vamos lá. Três vídeos, beleza. Vamos até voltar um pouco naquele ponto lá, cara, em relação à qualidade versus quantidade. Eu adoraria fazer uma melhor produção dos meus vídeos, adoraria. Contratar um produtor, né? Um cara que fosse responsável por ficar... Meu, aqui, ó, a gente tá aqui, vocês estão vendo agora dois caras conversando numa mesa, mas aqui atrás tem dois câmeras vens, tem três câmeras, tem um cara operando o áudio lá. É uma baita de uma infra por trás. É legal, é lindo, velho. Eu acho bonito. Eu tenho orgulho de ver um conteúdo bem produzido. Só que não cabe pra fazer três vídeos. Você fazer isso pra três vídeos, é impossível. Mas eu gosto. Assim, quando a gente tem algumas oportunidades, a gente vai lá e faz uns conteúdos bem produzidos. A gente acabou de fazer agora o lançamento do Mustang. Beleza, a gente foi lá, investiu numa produção e, cara, saiu um vídeo muito bonito. Saiu um vídeo muito legal. Mostra que a gente pode fazer, só que mostra também que a gente não consegue fazer isso pra todos os vídeos. Seria um custo absurdo. E só um extra aqui, aproveitando essa deixa que você deixou do Mustang, é um tesão mesmo? Os caras falam que, tipo, parece um carro europeu e tal. É muito tesão, é muito no trilho, é muito no trilho. E assim, a gente mexe muito com preparação na Auto Super. Então a gente pega uma coisa meio ordinária, daí a gente vai lá, pensa numa estrela, vários pontos assim, a gente melhora um, dois pontos. Só que existem uma série de outros pontos do carro que são intocados, não tem que fazer. É, tem como fazer. Carroceria, carroceria, flexibiliza tudo lá, tudo lá. Não adianta, velho. Lá, não. A concepção daquele carro foi desenhada praquilo. Então, cara, você vai, você dá 80 voltas, tá arrebentando o freio, você para, tá fedendo, tá fedendo, beleza. Mas, cara, parou, já era. Vai de novo, cara, vai pra... Eu quero, eu vou ter, velho. Eu quero, vou ter, não sei como, mas eu vou ter, cara. Dá pra ter. Pesão. Música 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 Música